E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3D2 e hoje pra mais um vídeo Um vídeo de review Aquele que tu vai ter uma visão geral do jogo Sem entrar no detalhe da regra Mas tu vai entender mais ou menos como ele funciona As mecânicas, eu dou um pouco da minha opinião sobre ele E o jogo de hoje é o Silk Lançamento da Devir no Brasil, já tá há um certo tempo Não é um lançamento recente Mas já chegou no Brasil há um tempo E é um jogo da linha família da Devir Como tantos outros Ele é um jogo família, mas ele tem bastante interação Tem um pouquinho daquela sacanagem O velho bloco com um amiguinho Inclusive vou deixar aqui o cardzinho do gameplay lá do Covil Onde o Pikachu, o Jean e o Paulo jogam E aí rola solto o bloco Pra vocês terem uma ideia Então se tu é um daquele teu grupo Gosta desse tipo de interação É o jogo família certa Agora se não gosta, tem que dar uma olhada Porque tem muita marcação Tu pode tirar ali os bichinhos da cena Dos teus adversários do tabuleiro Ou mandar eles pra toca lá do predador Porque nesse jogo nós somos criadores De bichos da seda E a gente tá ali tentando defender Nossos bichinhos da seda Pra ir pontuando Pra que eles possam ali Vamos dizer assim Criar a seda a partir do local que ele tá Tem local que vai dar mais pontos Logar que vai dar menos pontos E uma coisa que eu gosto muito nesse jogo É que as ações são por rolar dados Tu rola o dado, dois dados E aí cada face do dado é uma ação Só que tem aquela coisa de mitigar a sorte Tu pode gastar pontos de seda Que são os pontos de vitória do jogo Pra mudar a face dos dados Então eu acho muito bacana essa dinâmica E aí tu vai tentar ir ali Fazendo as tuas ações Gerindo ela dentro das seis possíveis Então vamos lá Vamos ver como é que funciona o Silk Um jogo aí da Devir Que também tá no nosso mercado nacional Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd A loja de bajé que entrega seu presente em qualquer lugar Então pessoal vamos lá Aquele vídeo de visão geral do jogo aqui O Silk da Devir Um jogo aí de movimentação De área e tudo mais Qual a ideia do jogo? A ideia do jogo nós somos criadores de bichos da seda Até isso aqui tava virado Que eu tava simulando aqui Mas qual a ideia do jogo? A gente vai sempre fazendo o quê? A gente tem uma ação A gente tem aqui nossos viveiros Nossos bichos da seda Nosso criador Nosso mastim E nós vamos movimentar eles pelo tabuleiro Só que tem algumas movimentações Assim por exemplo O teu criador nunca pode entrar Onde tá o Okami Esse aqui é o Okami É o bichinho que vai comer os bichos da seda Mas o mastim Que é o teu cachorrinho Pode empurrar ele Então tem umas certas regrinhas aqui Mas na tua vez Tu vai fazer o quê? Tu vai começar sempre a tua ação Colocando um bicho da seda No tabuleiro Onde tu já tem um bicho da seda Ou adjacente a um viveiro teu Que é essa ação 1 aqui E aí tu vai rolar o dado Rolou o dado Os dois dados Tu vai ter duas ações Essa é a ação 1 Mas tu sempre faz ela E se tu atirar o 1 Tu pode fazê-la mais uma vez O 2 Tu vai poder movimentar O teu criador ou o mastim E aí eles empurram os bichos da seda E tu pode tirar o bicho da seda Da área de jogo E volta pra reserva Por exemplo do adversário Tu não precisa botar eles todos Pro mesmo local Então por exemplo aqui Não sei Talvez o jogador queira empurrar Ele vai empurrar os dele pra cá E vamos dizer que aqui Tinha um roxo Ele vai empurrar o roxo pra cá Então tu vai Podendo sacanear um pouco O adversário nisso E aí tem a questão do empurrão Por exemplo O criador pode empurrar o bicho da seda Mas o bicho da seda Não empurra ninguém Então aqui ele não poderia ir pra cá Nem pra cá Ele teria que vir só pra cá A cerca também Só o criador pode pular ela E toda vez que o bicho da seda Cai com o Okami Ele vai pra toca do Okami Vai valer ponto negativo no final Se tu não conseguir recuperar eles Que tu pode recuperar Quando tu não tiver mais aqui Na tua ação E tu tiver que fazer a ação 1 Não tiver na tua reserva Tu pode recuperar eles daqui Mas tem que estar vazio aqui antes Tu pode construir as cercas Que vão te dar pontuação Nesses espaços aqui E daí no final do jogo Tem um domínio aqui Quem tiver a maioria de viveiros Vai multiplicar a quantidade de peças Pela quantidade de viveiros Pra fazer a pontuação No final do jogo Tem a questão de botar os viveiros Então tu vai poder pegar Tu tem 4 viveiros Tu vai colocando eles adjacentes A peças aqui Onde está o teu criador Então por exemplo aqui Eu poderia botar ele aqui Por exemplo Sempre respeitando 2 de distância E os viveiros vão servir também Pra tu poder colocar Fichas depois em jogo De bichos da seda Aí aqui a ação 5 É a ação principal De ganhar pontos Que é quando tu vai Vamos dizer O bichinho da seda Vai se alimentar do local Então por exemplo aqui Se fosse o roxo Ah eu vou me alimentar aqui Eu vou transformar Esse bichinho da seda pra cá Fica árido Tinha um bichinho da seda meu Isso aqui era uma pastagem normal 2 pontos Se fossem 2 bichinhos 4 pontos Se fossem 3 bichinhos 6 pontos E cada pastagem Dá uma pontuação diferente Essa aqui é 3 por cada um Essa aqui é 2 O seco aqui é 1 E quando for árido Não dá ponto nenhum E a última ação É mexer o okami Que basicamente tu pode Ou empurrar o criador E é legal que por exemplo Se eu mexer meu okami pra cá Eu posso botar ele pra cá E aí eu posso mexer O meu mastim Pode dar um efeito Em cascata aqui Ou eu posso querer botar Na área de um adversário Pra quê? Pra as fichinhas do adversário Irem pra toca do okami E o movimento é sempre De 1 em 1 Então pessoal É um jogo assim Até simples de regra Eu achei o manual bem ruim Vou ser bem sério Demorei pra entender As regras do manual Fui com calma Olhei até um gameplay Lá do Covil Que tá bem legal De entender o jogo Mas achei o manual ruim Mas é um jogo que Ele é bem mais simples Do que parece Eu achei que o manual Enrolou demais E aí acabou Deixando até Momentos que tinha De dar exemplo Essa parte aqui Da pontuação da cerca Eu demorei Pra entender no manual Mas o jogo Ele roda bem É um jogo assim Eu até achei que Ele nem era tão família Acho que Por causa dessa leitura Mas depois jogando Não, ele é família Ele tem um pouquinho De take that Aí tu tem que ver Se teu grupo gosta disso Com quem tu vai jogar Daqui a pouco vai jogar Com criança Não sei se a criança Tá acostumada a entender isso Porque muitas vezes Ou tu vai pegar Os bichinhos da seda E tocar pra lá Ou tu vai fazer Os bichinhos voltarem Pra reserva do adversário Então tem muito disso De controle de área Aqui do take that Que pode ser Que o grupo não agrade Depende do grupo Eu não sou tão fã Mas gostei do jogo Mas é aquela história Take that não é muito comigo Se tu é um cara Mais euro raiz Tu não gosta tanto Do take that Tu não vai Querer tanta Essa parte Do jogo Mas é bem legal Tu gerenciar Ah, uma coisa bem legal Que eu não falei É que assim Ah, tá Rolei o dado E eu posso ficar preso Não, na verdade É o seguinte Tu pode gastar Pontos de vitória Que são esses pontos De seda aqui Pra aí Cada ponto que tu recua Por isso que a gente Até começa no 5 Tu pode virar o dado Um dos dados Um valor Então, por exemplo Esse 1 aqui Ele é cíclico Eu posso transformar Num 5 Porque eu posso Gastar 1 pra virar um 6 Mais 1 pra virar um 5 Se eu gastar 2 pontos da seda Então tem esse gerenciamento Muito a lá Burgundy Teve outro jogo Esses tempos Que eu vi que tinha isso também Que eu achei bem legal Agora não me vem na cabeça Que eu até lembro Ah, bem estilo Burgundy A mitigação Dos pontos Mas é bem mais solto Porque aqui tu usa Pontos de vitória Pra isso Então eu acho bem legal Essa dinâmica De tu poder Tá, essa ação que eu Caiu não é tão boa pra mim Mas eu vou perder uns pontinhos Pra ganhar mais pontos Com a ação Então é um gerenciamento Bem legal E aqui tem uns objetivos Durante o jogo Que quem completa Vai virando Achei ruim Que são sempre Mesmo os 4 Achei que isso aqui Poderiam ser Várias cartelas Que tu sorteasse Mudasse a todo jogo Pra dar uma rejogabilidade Mas aqui são sempre Mesmo os 4 É quem Esgotar a primeira vez A sua reserva Quem construiu Seus 4 viveiros Quem fizer um cercado De 3 Quem construiu Uma cerca com 5 Então é uma parte Assim que poderia Ser uma rejogabilidade Um pouquinho diferente Eu acho Essa parte da pontuação Mas no geral Achei o jogo bem legal Manual E essa parte aqui Acho que são os pontos negativos A produção é muito legal É uma caixinha pequena Com uma arte muito bonita Bem produzida E um jogo assim Família, médio Que dá assim Mesmo a galera Que já é mais jogadora Gosta de uma coisa Vai se divertir jogando E tem o Take That Aí tem que ver se tu gosta Ou não Certo galera Então esse aqui é o Cic Aquela visão geral Mais rápida Pra tu conhecer o jogo Sem o detalhe da regra E em breve um videozinho de regras Valeu Aquele abraço Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto